Antes da gente ir para o próximo passo, eu recomendo que você salve o documento que você está elaborando. Aqui na janela do assistente, a parte de baixo, tem o botão salvar. Você clica no botão salvar e dá um nome para o seu arquivo. A extensão do arquivo do ASC Timetables é a extensão ROZ. Nesse caso aqui, eu vou colocar assim, horário matutino de 2020, escola municipal de Ordem Aradão. E clico no botão salvar. O próximo passo, portanto, é cadastrar as turmas. Claro que são turmas fictícias. E eu coloquei assim, a primeira turma, eu vou clicar aqui no botão nova, é a turma 1A. Abreviatura, mesma coisa. A segunda turma é a turma 2A, turma de segundo ano. A terceira turma, turma 2D, também de segundo ano. A terceira, turma 3A, de terceiro ano. Aqui, portanto, nós temos uma, duas, três, quatro turmas de primeiro a terceiro ano, o que fecharia aí um cargo completo para o quinto professor. Completando, eu vou colocar aqui uma turma de quarto ano, 4A. Uma turma de quinto ano, 5A. Do sexto ao nono ano, nesse turno matutino, eu tenho uma turma de sétimo ano, 7A. Duas turmas de oitavo ano, o 8A e o 8B. E fechando o turno matutino, duas turmas de nono ano, o 9A. Fechando aí, cinco turmas de sexto ao nono ano, o que é um cargo fechado para as disciplinas de língua portuguesa, matemática, geografia, história e ciências. Obrigado. Obrigado.